Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel! Dessa vez ensino para vocês um nó chamado Remi, que é a indicação das escolas que nós temos na Europa para resgate e aplicação dentro de cânions como autoblocante em caso de necessidade. Se você não é inscrito no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se e ajude o nosso canal a crescer. Vamos lá! A primeira recomendação para a criação do nó Remi é a utilização de um mosquetão HMS, pois o nó terá duas alças competindo no mesmo lugar aqui dentro. Então, vou utilizar o mosquetão HMS como exemplo. Colocando o meu mosquetão na minha ancoragem e virando ele para baixo, vou criar um nó UiA. Passar dentro do meu mosquetão. Achar a corda onde nós não vamos tracionar. Então, essa corda seria a corda de descenso ou de debreagem. E essa seria a corda para dentro da mochila ou travada na nossa ancoragem debreável. Então, vou jogar o nó para o lado de lá, pois desejo efetuar o bloqueio deste nó pela parte de trás. E esta corda vou separá-la, pois é a nossa corda que será a corda da mochila ou do arremate. Com a corda separada, basta você abraçar esta parte com o mosquetão. Vou utilizar o mosquetão HMS, colocar na minha ancoragem de forma inversa para que as roscas não fiquem em contato uma com a outra. Rosca para um lado, rosca para o outro. E agora, esta volta de trás, que é a corda inativa, virá para dentro do mosquetão. Irei fechar os mosquetões, ajustar os nós, ajustar o mosquetão e pronto. A minha ancoragem agora está bloqueada. Se eu puxar para o lado de cá, é possível descer. Se eu puxar para o lado de cá, ele vai bloquear. Desta maneira, você tem um nó autoblocante que você pode efetuar resgate, descenso de parceiros com segurança. Na necessidade de travamento, você pode apenas fechar um nó de mula e o sistema estará completamente bloqueado. Então, este é um nó multiuso, que não apenas é um nó autoblocante, mas pode ser utilizado com diversas funções dentro do quenionismo, dentro do rapel e outras atividades verticais. É isso aí! Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho